Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste Domingão é Domingão, com dia de jogo KTOL Cruzeiro em campo, às 4 horas da tarde, estádio Antônio Ascioli aqui em Goiânia, o duelo com o Atlético Goianiense, bastidores super agitados, novidade no banco, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar e se divertir de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, passe na KTO.com. Deixa eu começar aqui com uma notícia do futebol feminino, porque o Cruzeiro se reabilitou, vinha de uma sequência ruim e fez 3x0 para cima da equipe do Botafogo, O jogo foi no Castor Cifuentes em Nova Lima e o Cruzeiro voltando ao grupo dos oito melhores no Campeonato Brasileiro Feminino a um. Vanessinha, Sandoval e Rebeca marcaram os gols do Cruzeiro, a vitória por 3x0 então diante do Botafogo, Cruzeiro que vinha, repito, dessa sequência ruim com resultados negativos na divisão de elite do futebol feminino e agora se reabilitando. No profissional, o Cruzeiro aqui em Goiânia, desde o final da tarde de ontem, time concentrado, 23 jogadores foram relacionados pelo técnico Fernando Seabra, com a grande novidade, a presença do Josefer. Ficando como opção no banco, garoto Josefer que é volante ou se transformou em um volante e veio para a vaga de Felipe Machado. Machado que dificilmente vai continuar no Cruzeiro, deve ser negociado na janela do meio do ano. Por falar em janela do meio do ano, a diretoria trabalhando aí em várias frentes para reforçar o time, Alexandre Matos, Pedro Lourenço, por falar neles, estão chegando. Agora pela manhã, aqui em Goiânia, vem em voo particular do Pedro Lourenço, com o Alexandre Matos também, CEO do futebol, e eles em contato aí no mercado para achar essas opções para o Cruzeiro, incluindo a busca por um goleiro. A gente já falando sobre isso, o Cássio acertando a saída dele com o Corinthians, será reforço do Cruzeiro para os próximos anos. Tem uma negociação, uma conversa em andamento, mas precisa primeiro definir a saída lá do Corinthians. O time para hoje deve ser o mesmo que enfrentou o Alianza, e aí o Cruzeiro pode jogar com Anderson no gol, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí